Ative agora o seu Windows original com a central das licenças, a melhor da internet hoje brasileira com a melhor classificação. Desde o Office até o Windows 7 até o Windows 11. Na hora de adquirir qualquer um desses produtos, você adiciona o cupom DEPLAY para ter desconto e pagar menos. Lembrando que o envio é em 5 minutos e após receber o que a ativação é simples, só em configurações e está indo lá e ativar. A partir daí acabou o problema com o Windows falso. E a procura de jogos para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X e até minha própria assinatura para Playstation para jogar de tudo para um único valor e acessórios em geral, consoles, é no meu site Guto Games. E gift cards para você não perder o seu filme favorito ou qualquer recarga em qualquer um dos seus jogos favoritos é na Rei dos Coins. Salve galera, beleza? Eu estou de volta com mais vídeo para vocês, hoje é sexta-feira. Hoje eu venho noticiar para vocês galera, uma informação que eu fiquei de cara, não gostei sinceramente, mas a gente vai trazer a informação aqui, que já está sendo falado de nova geração de consoles. Exato. Microsoft deu, parece que os parecer de um novo console, uma nova geração. E se isso acontece, claro que a Sony vai fazer a mesma coisa, até porque tem informação também que a Sony está já desenvolvendo esse novo console de nova geração. Aqui nesse vídeo a gente está falando nova geração, Playstation 6, novo Xbox e não é DLC de console não. Igual a gente está recebendo aí esse ano aí, mas está agora mais para o finalzinho do ano. Playstation 5 Pro, não estamos falando de videogame meia geração não, que também achei palhaçado isso daí. Isso aqui é nova geração. E estou vendo a gente comemorar, e isso daqui não é de comemorar, cara. Eu vou falar tudo, vamos dar opinião. Antes, clica embaixo no gostei para ajudar o canal, se inscreve se você é novo. Ativa também todas as notificações, turma, senão o YouTube não manda os notos para vocês. Lembrei-te bem rápido, meu site está aqui na descrição, o primeiro link você vai acessar as promos de agosto. São mais de 170 jogos para vocês, galera. Os games começam a partir de 1890, aqui nessa categoria que está aqui embaixo. Vai ter todos os nichos de estilo e valores. Tem os meus planos Guto Flick de 3, 6 e 12 meses, que por esse período você poupa, né? Porque os games são bem elevados. Se você joga agora o Fagnarok, o Hogs Legs, os jogos principais tem. Entre antigos a novos, são mais de 400 títulos variados, tá? A Guto Flick, plano de 3, 6 e 12 para vocês. Vale demais, é um custo único. Aí nas promos de agosto, passando bem errado para vocês, para não enrolar tanto. Tem as pré-ventas dos próximos games, vai sair agora os principais desse ano. NFC 25, o jogo do macaco. O Assassin's Creed Shadows, Black Ops 6, o novo COD. Elden Ring Maia DLC baixou mais. Spider 2, Terrar Blade, A Sessão de Ronin, The Last of Us 2 Remastered, Final Fantasy Rebirth. Só o melhor custo, tá? Alain Wake 2, muito em conta. One Piece, Odyssey. Assassin's Creed Mid-Rage, 95. Coffid do Mineral Fire 3, 95 também. Você vai ver aqui Diablo 4, 90. Você vai ver aqui The Crew Motor Flash, 90 também. Coral of Argonarok, 85. Hogs Legas também, 85. Tomb Raider Trillage, muito em conta, 82, né? E pouco. Aí descendo aqui, tem esse Tivou 4 Remake, muito em conta. Menos de 80, ainda tem. The Last of Us 2, vai abaixar mais. Tá 71, vai ficar 65. Enquanto vocês entrarem aí, tá? Despoilibilizou um custo menor ainda. O que aí em conta tá ficando mais. Broadborne, The Last of Us... É, The Last of Us a gente falou, né? Spider 1 e o Miles. Mano, é muito jogo. Aqui estamos na aba dos 50, passamos para a terceira página. Tem os games de 50 a 40 aqui no final. Tem muito game. Doom, Jump Force, Monster Hunter World. Ó, tudo de 40 aqui. Vai ter os próximos de 30. Se filtrar os 18 e 90, apertar por games, vai aparecer os 18 e 90. Mais tiguin, mas tem coisa boa no meio, tá? Confere com calma. O link tá aqui embaixo na descrição pra vocês. Galera, é isso aí, né? É complicado a gente ver esse tipo de coisa, mas... A gente estamos no meio ao mundo de economia... Economia, não. De... Comunismo. Como é que eu posso falar essa palavra? Me sumiu da cabeça aqui agora. Como é que fala, cara? Mano, eu juro que sumiu a palavra certa de falar. Mas é quando tudo fica lançando e fica jogando no consumidor pra comprar mais poder, mais produto, mais produto e comprar e comprar e comprar. É isso, eu esqueci o nome da palavra. E isso tá com videogame também, cara. Acaba dessa informação aí, recentemente, que a Xbox vai anunciar um novo Xbox mais poderoso. Ó, o Xbox tá focado no desenvolvimento da próxima geração já. Os primeiros detalhes já estão sendo oficialmente divulgados. Embora não sejam detalhes particularmente emocionantes, mas serve pra levar o entusiasmo da próxima geração. E o bom que a matéria comemora aqui, nova geração, cara. Eu não entendo porque a gente... Pelo amor de Deus, mano. A gente tá nessa geração agora atual, não tem nem jogo, velho. A gente pagou R$4,500. R$4,00, às vezes você tá comprando uma nova geração agora, tá pagando mais barato. R$3,500, sei lá. R$3,700, R$3,800. E pra ficar esperando um ano pra lançar um jogo, às vezes, que você gosta. Seis meses, por que não tá saindo o jogo? Né? E aí os caras vão mandar uma nova geração, entendeu? É isso que eu tô falando, sabe? Mesmo eu passando a notícia aqui, não tem como, velho, da gente comemorar isso daqui não, velho. Como assim? Os caras... Ai, que coisa boa. Nova geração tá vindo. Pelo amor de Deus. Cês tão analisando direito nas coisas? A gente nessa geração atual, a gente não tem nem jogo, cara. Pra que outra geração de console? Vai continuar do mesmo jeito? Vai ficar assim mesmo? É mais console, mais console. Adianta ter mais poder? Mais geração? Mais controlinho? Corzinha de videogame? Corzinha de controle? Adianta isso tudo se não tem nem jogo pra jogar? Porque eu acho, eu tenho certeza que videogame é pra jogar. A gente quer jogo. Ah, mas é mais poder. Adianta? Se não tem jogo? Eu sempre vou bater nessa mesma tecla aqui toda vez que for falar de... Até modelo Pro que piorou. Videogame Pro. A Sony vai mandar agora um modelo Pro. Aí fica aí agora no mercado. Até ano que vem talvez já entre na nova geração. É isso mesmo? Não. O videogame tá virando um mercado sujo, cara. Um mercado de celular. Que você compra um modelo novo de um celular aí. Você tá no último daquela... Daquela série ali, por exemplo. Daquela marca. Quando é o outro ano. Ou nem isso. Até algumas semanas, mês. Já lança um na sua frente. O seu já desvaloriza. Entendeu como é que é o esquema? Tá desse jeito, mano. O videogame tá ficando desse jeito, velho. Aí lá, ó. A equipe de gráficos de Xbox está buscando engenheiros talentosos. Ou seja. Vagas de emprego estão abertas. Já citando que eles querem desenvolvedores na área pra hardware de próxima geração. Então isso é claro que a própria Microsoft já deixou à tona. Que ela está já trabalhando numa nova geração de videogame. E aí matéria que ainda fala ano que vem já ser lançado. Eu penso que no meu ponto de vista a Microsoft não vai soltar um videogame meia geração. Ela não faz modelo Pro igual a Sony faz. E não sei se vocês sabem, mas a Microsoft é antecipada também. O que acontece? Ela sempre lança o videogame às vezes, muitas vezes, antes do que a Playstation. Foi a mesma coisa que aconteceu na época do Xbox 360. O Play 3 saiu em 2006. O 360 saiu em 2005. Foi um alvoroço. Ela conseguiu destaque tremendo lançando o videogame um ano antes. E a Microsoft viu que isso é uma estratégia benéfica pra ela. Então ela lançar um videogame, começar uma nova geração primeiro que é a Playstation, é claro. Mas uma coisa é muito clara também. Se a Microsoft começa, se ela coloca uma nova geração no mercado, a Sony também vai colocar. E não sei se vocês sabem, mas a Playstation também tem um novo Playstation aí. Já desenvolvimento agora também. Vou mostrar essa matéria pra vocês aqui na tela aqui. Pra vocês verem que eu não tô mentindo. Tô mostrando na tela a informação. PS6 vai ter CPU baseada em AMD. Sugere vaga de emprego da Sony. Então a Sony também está trabalhando uma nova geração já. Claro que está. As duas estão. Mas como eu falei. A Microsoft, mais tardar, ela vai lançar primeiro. Mas possivelmente ano que vem. Porque ela não lança modelo Pro igual a Sony que vai lançar esse ano. E vai ficar um ano vendendo PS5 Pro. O ano que vem. Presta atenção. Aí no ano que vem a Microsoft já começa a nova geração. E eu acho que em 2027 a Sony já mete um Playstation 6 no mercado também. É isso que é o mais claro a ser dito. Sobre o Playstation 6, né. Recentemente, vagas de empregos informam e acrescentam mais integrantes para o caldo que ele está citando aqui. Segundo a próxima, para seguir a próxima geração em desenvolvimento atual. Que terá uma CPU baseada em ARM. A informação do usuário do ResetShare informa na descrição que o desenvolvimento está na arquitetura de CPU mais recentes. E vai ser tudo mais atual possível. A vaga que sugere o Playstation 6 no desenvolvimento também diz que é para uma nova arquitetura de sistema. E que é uma pessoa qualificada para essa área. Vale lembrar que o PS5 atual possui o MDZen 2 e 7 nanômetros. Com clock de 3,5 GHz. Dessa forma, a Sony está estudando para ser muito superior a isso com o Playstation 6. Que é baseada nessa tal de ARM. Que já está sendo usada por aparelhos da Microsoft. E Apple se destacando em um avanço rápido na nova tecnologia atual para processamento de hardware. E é isso. Ou seja, é real galera. Playstation 6 e novo Xbox. Porém, o mais está dar como a gente falou. O Xbox um ano antes. O novo. Porque a Microsoft não faz modelo Pro igual a Sony. Vai soltar aí um Pro agora na geração. Para ter um console novo para ir vendendo. E no outro ano. A Microsoft vem com o Playstation 6. Microsoft com o Playstation é bom né. Vem com o novo Xbox. A Microsoft. Ano que vem em 2006. A nova geração de verdade. Em 2027. A Sony coloca um Playstation 6. Pode até ser mano. Que a Sony, no jeito que ela é doida. Colocar um Playstation 6 no ano que vem também. Junto com a Microsoft. Para lançar junto simultâneo. Para ela não sair na desvantagem. Porque se esse ano ela lança um Pro. Ela tem um ano ainda para pôr o Play 5 vendendo aí. Com o modelo Pro. O atual. E no ano que vem ela mete uma nova geração. Eu também não duvido disso. Pode ser entre 26 a 27. Eu espero que esteja totalmente enganada as informações. Eu queria não acreditar nisso daqui. Mas infelizmente isso é real. Eu só espero que já que vai sair nova geração. Que lance mais para frente. Não seja ano que vem. Seja no mínimo 27. Ainda está perto. Tem que ser 28. Essa geração atual tem que queimar muito lenha ainda. Tem que lançar mais jogo. Porque a gente comprou um videogame de nova geração tem pouco tempo. Às vezes você comprou até ontem por exemplo. Aí já no ano que vem vai ser um novo. Um novo cara. Uma nova geração. É foda. Eu não sei se vocês sabem. Mas quando tem uma nova geração de videogame no mercado. As empresas sempre fazem jogos principais para ela. E o antigo começa a ser tudo escassez total. Isso acontece agora com o Playstation 4. O Playstation 5 está na ativa. O 4 está recebendo o jogo. E aí? Como é que está o cenário? Vocês sabem. Por quê? Porque o Playstation está no mercado. Então se a gente está falando a mesma coisa na outra geração. Essa atual que está todo mundo aí pegando agora e tal. Aí vai ser bem curto o tempo. Isso é muito ruim. Não tem nada de comemorar nisso daqui não. Nada de comemorar como eu estou vendo aí. Nossa nova geração já que não sei o que. Beleza. Ficar surpreso é uma coisa. Mas comemorar isso daí? Aí não. Eu não comemoro isso aqui de jeito nenhum. O cara está muito cedo. Mas enfim. O que vocês acham? Comentem até o próximo vídeo. Falou galera. Fui. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.